Taplo, 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 ponto Fonte do funk, não, não Youtube ponto com, bota lá pra mexer a bunda até o chão Pra mostrar quem é o pai da putaria Caralho aí, ó Elas vive comentando baile de favela é melhor que Paris Elas vive comentando baile de favela é melhor que Paris Ah vai sentando, 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 sentando na piga como eu sempre quis Ah vai sentando, 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 sentando na piga como eu sempre quis Rabe är sentado, 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 Sentado na picha Mamorão, mamnanauw, Mamorão, amorão Mamorão, mamnanauw, Mamorão Nós vamos contrair no central, no lago Ela vive comentando baile de favela é melhor que Paris Ela vai sentando, 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 sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, 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 sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, sentando, sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, sentando, sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, sentando, sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, 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 sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, sentando, sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, sentando, sentando na piga como eu sempre quis Ela vai sentando, 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 sentando na piga como eu sempre quis Ponto é do funk Youtube é ponto bom Barra ponto é do funk oficial Canal funk Pra mim você é o mais pica danado